Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, vou aqui fazer um vídeo 2 em 1, na verdade, né, utilidade pública. Eu vi o pessoal falando sobre esse evento, inclusive eu tô aqui, ó, já tem 123, mas falta muita coisa pra me pegar ainda. Eu tô com dúvida se eu vou fazer esse de caçada, porque eu vou entrar provavelmente umas 20 vezes, mas eu vou ganhar só 3 aqui, ó. Mas o ideal é que eu fizesse uns 30, mas eu acho que eu faço 130 aqui, última vez eu acho que eu guardei 130. Porque pra me ganhar o bônus bom aqui teria que ser 50, ó. Aí o que que eu faço? Eu vou guardar, pra próxima vez que eu vim eu vou fazer as 50 vezes, entendeu? Então tipo, eu meio que não faço agora pra fazer tudo na próxima. Ou não, né? Mas enfim. É, aí ó, ganhei mais 5 aqui agora, já tá com 128. Esse da liga aqui, ó, eu tô pra terminar ele, eu acho que é esse que eu quero mostrar pra vocês. É esse aqui mesmo. Pessoal, o seguinte, quero falar sobre esse aqui. Vocês podem continuar fazendo o que continua contando, vocês viram que tava 17, né? Eu vou ver se eu faço as 5 lutas aqui com vocês. Aí depois que passar as 5 lutas, eu vou continuar fazendo, vocês vão ver. Ela não conta ponto aqui, mas ela vai contar lá. Então tipo, dá pra você fazer as 30 em um dia se vocês quiserem. Pra quem não deu tempo da galera fazer os outros dias aí, dá pra fazer tudo num dia só, se quiser. Ó, começamos com o pineco aqui. Fica os tóxicos. Não, não foi. Eita. Dois. Dois. Você é vontade de sujar o campo, hein? Nossa, os rápidos ele tá upado. Vou fazer o seguinte. Já vou obrigar ele a trocar, né? Eita. O cara ficou, mano. Hum. Vou acarar meu. Tô G15 aqui pra matar ele, ó. E aí ela já. Foi bom. Mais forte. Girasse mais 3. Time diferentão, né? Será que é player? É, né? Porque tinham dois bichinhos tal. E aí? Cara, esse é o time mais diferente que eu já vi. O time dele pratica... Não, não sei quem que é. O time dele o mais forte parece que é o Celebi e aquele lá. Cara, que time doido, velho. Tem mais quatro ainda. Simbora. Tem mais quatro ainda. Ó, show um cara aqui. De novo, mesmo cara. Talvez é. Eu acho que é o mesmo cara. Vê que tanto que eu arranco. Ah, dá pra matar. Nossa, ele tem maçã, né? Na verdade, o problema é que não é nem a maçã. É a quantidade de skill que eu gasto. Me vai morrer. Eu acho que é o seguinte. Ó o carona. Ah, saiu. É, o mais forte dele é os hábitos, pelo que eu tô entendendo. Isso aqui é boot, galera. Aqui. Acho que eu posso ir pra azul mario direto. Vixi, Maria. Cara, eu fico abismado. É deles acertar skill. De 50% de acuracinho. Isso é o que me deixa curioso. Como que eles conseguem? E normalmente é o boot que acerta. É muito raro o boot errar uma dessas skills de acuracinho baixa. O bom do ataque de água é que... Olha aí. Nossa, nesse aqui então. Nossa, o time dele praticamente veio todo pra água. Pra apanhar, né? Pra água, não de água. Falta quantas? Falta duas. Foi boa ideia não, viu? Não foi boa ideia. Agora... Não tinha nada. Eu acho que vai ficar nisso aqui o resto da vida, né? Que eu entendi É, porque meu HP não abaixa mais do que isso Doido Pelo menos o mantelar tem 20, né? Só o lado bom E agora? Como é que termina a partida, galera? O que que acontece aqui? Ah, agora ele morre Termina assim Só observando Ó Mas o Mario dele tá Cara, acho que vou dar desmantelar Aí Caraca, agora que eu vi o Mario dele não é Shine Ué Vocês perceberam isso O Ziggard aqui, ele cai num aquajete, ele não tem defesa O cara até desistiu Essa bio já é muito roubada Ó Tá com cara de que é player Ah, era uma feira moça Noi Ih, caraca Doido Vixe, pois eu share Cara, vou dar barriga Só pra ver Será que é arrancamento no meu HP? Nossa, tanque arranca Eu hein Nossa Arranca Nada Não dá, né galera? Vai de F Eu nem farmei Pokémon Pra poder brigar com Sharnass Na verdade Eu não tenho Pokémon Pra farmar com S Mas S e S nenhum Mas É Cadê o tranco que eu quero mostrar pra vocês? Acho que é aqui, ó Ó Então tá aqui, ó Vinte e vinte e uma, né? Aí Já acabou minha chance de vitória Agora eu vou ganhar mais uma Só pra mostrar pra vocês Ó Vamos enfrentar uma togequiz Ah Olha o nome Crossover Minha bateu primeiro Eita A deita O padinha também, tá? Se eu errar um ataque aqui Ele me mata Ó Ó Vai Morreu Ah, ele deveria ter aqueles Fox Que é tipo Oitenta por cento e tal, né? Um por todos Parece Eita Tá Mas a gente só quer mostrar O negócio lá, né? Deixa eu ir lá agora Pra mostrar pra vocês Ó Então vamos lá Aqui, aqui É aí, ó Tá vendo que tá vinte e dois? Tava vinte e um? Se eu fizer mais outra partida Vai pra vinte e três, ó Então Dá pra vocês fazer as trinta lutas Mesmo depois de acabar aqui, ó Continua valendo a vitória, entendeu? Pra essa quest O que acontece É você ter a vitória lá Independente se Tá marcando ali ou não Aí, ó Entrou mais um, ó Vamos ver se a gente Mence pra colocar vinte e três Esse aqui não é o cara do Charnes? Esse aqui é, não é? Vou colocar meu finte e vou jogar o negócio Proteção Colocar picos Colocar picos Vamos descobrir agora Conhece O ruim de fazer vídeo é isso, né? O Endergo eu ainda posso dar Mesmo ele dando knockoff Hum, mas nem vai precisar, né? É ruim que eu vou ficar poison, né? Mesmo assim, eu não vou conseguir ganhar dele, não Olha aí Vou ficar pós-independente Independente Aí, ó Só se eu for dar knockoff em todo mundo Aí A questão é Ganharia eu com a Azumariu sem bufar? Descobri Ah, eu também coloquei não Lá no negócio dele Ele usa Ele usa Cara dele A minha tem um pouquinho mais de HP de cara dele É, eu fui mais malicioso A malícia ganhou É, mas eu não sei se eu mato ele com Com um jato de água aqui, não Talvez sim Talvez não Olha, matou Então Esse Ziggard é um caso sério Eu não sei se eu mato Mas Com brincadeira eu mato Pô, o cara Achou que ia ganhar ali agora Viu Sobreviveu com um monte de HP Até Fox Agora que ele tá mais lento mesmo Engraçado A outra vez Ah, tá É que eu dei knockoff Os mantelarzinho aqui Posso dar uma brincadeira É, essa daqui eu achei que ia perder galera O cara tem um time para se deixar mesmo Porque ele provavelmente Se ele tem um time desse jeito Já deu tempo dele fazer a quest Então eu acho que é opção dele mesmo, saca? Vamos lá, eu já completo Completo Eu já completo essa quest, tá? É, eu vou fazer isso em off Porque eu não quero gastar o tempo de vocês É só a qualidade da linha mesmo Apesar que o vídeo já tá grande 17 minutos Mas eu acho que vocês vão curtir Tem algumas batalhas minhas E essa dica aí Mas é isso, obrigado por assistir Dá like, compartilha Não se inscreva no canal Comenta aí embaixo Se você deixa eu ver Eu vejo vocês aí no próximo vídeo E tchau E tchau E tchau